Você sabe o que São Miguel Arcanjo tem a ver com o sétimo mandamento da lei de Deus? O sétimo mandamento da lei de Deus é não furtar. Tá, mas o que São Miguel Arcanjo tem a ver com não roubar, não furtar? O que que acontece? O furto e o roubo são duas coisas totalmente distintas. Até mesmo a nossa Constituição vai dizer isso. A diferença entre o furto e o roubo é que o roubo a gente tem plena consciência de que a gente foi roubado, que alguém roubou alguma coisa, a gente viu que a pessoa roubou. Agora o furto, ele é sorrateiro, a gente não percebe no momento. Tá, mas por que estou falando isso? Porque o demônio, ele furta a nossa paz e os nossos princípios. E quem é o santo e quem é o anjo que nos defende do mal e do inimigo? São Miguel Arcanjo em ordem de batalha. Então peçamos essa graça a São Miguel Arcanjo para que o demônio nunca furte os nossos princípios e principalmente a nossa ligação com Deus e a nossa paz. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto